Tá louco, vai beijar, ah não, se beijar essa menina ele tá de parraçada. O cara tá louco, beija ela não, tá louco, mano. Isso é louco. Os metralhas de Araguari, Minas Gerais, metralhando a concorrência. Eu ia gastando com o nome do meu amigo. Nós bota ela pra mamar, nós é ruim, não marca a touca. Depois chega emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar a vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela cantou. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mantou. Ei, ei Yuri, você não é um tonto. Não Yuri, Yuri que botou ela pra mamar, cara. O idiota ali ó que beijou, mano. E aí, boca de pelo, tô tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aí, boca de pelo, tô tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aí, boca de pelo, tô tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aí, boca de pelo, tô tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Nós bota elas pra mamar Nossa é ruim, não manca Tô cabelo que eu chego emocionado Tente pra beijar na boca Depois quer contar Mas tô falando que é o pregador Aí eu vou ter que voltar Do beijudo pois que ela mamou Aí eu vou ter que voltar Do beijudo pois que ela mamou Nossa é ruim, não é ruim Desse jeito eu tô conhecendo Não vai entender nada E aí Boca de pelo Nunca beijar na mina Que mamou Pode ter Boca de pelo Nunca beijar na mina Que mamou Pode ter Nós bota ela pra mamar Nós é ruim, não manca Tô cá Depois chega emocionado E pede pra beijar na boca Vou caro de pelo Tô tá beijando na mina Que mamou Como com o chefe Me parou Me parou Vou caro de pelo Tô tá beijando na mina Que mamou Que mamou Como com o chefe Me parou Me parou Vou caro de pelo Transcrição e Legendas Pedro Negri